Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Dual Market, como vocês estão pessoal? E na aula de hoje a gente vai falar sobre o IV Rank e o IV Percentil, qual a diferença dos dois, o que eles são, para que eles servem e qual é o melhor indicador para você utilizar na hora de escolher se vai comprar ou vender volatilidade. Bora lá! Fiz uns slides aqui para a gente, como sempre, esses slides vão estar disponibilizados para o pessoal do Telegram, então se você não participa ainda da nossa comunidade do Telegram, o link vai estar aqui na descrição e vamos entender um pouco mais sobre o IV Rank e o IV Percentil, beleza? Antes de tudo eu quero alinhar uma coisa com vocês, isso foi uma dúvida que eu tinha no início, né? Gabriel, eu vou comparar volatilidade implícita de Tesla com volatilidade implícita de Uber, como que eu vou fazer? Não, por quê? A gente não compara a volatilidade implícita entre ativos e sim do mesmo ativo olhando o comportamento histórico. Um ativo, por exemplo, você pega, sei lá, Tesla, um ativo que tem uma volatilidade implícita maior, né? Para quem está meio perdido sobre o que é volatilidade implícita ou histórica, a gente tem um vídeo no nosso curso básico que explica bem sobre. Então um ativo, pega Tesla, 20% de volatilidade implícita para ela é um patamar muito baixo, mas, por exemplo, uma ETF de ouro, 15% já é uma volatilidade alta. Então a gente não compara entre dois ativos e sim a gente pega Tesla. Bem, como é que foi o comportamento da volatilidade implícita de Tesla num determinado período de tempo? A gente vê como foi e a gente descobre se a atual está alta ou se está baixa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que alinhar antes de entender esses dois indicadores. Como eu já disse, a gente estuda o comportamento da volatilidade implícita do ativo no passado. A gente tem dois indicadores para dizer isso para a gente, né? Duas fórmulas que a gente utiliza. Que é o IV Rank, que a gente vai detalhar mais sobre, e o IV Percentil, que nada mais são que fórmulas para a gente saber se a volatilidade implícita atual está alta, está no patamar para a gente vender volatilidade ou está baixa, ou seja, num momento para a gente comprar volatilidade. O que é o IV Rank? Vamos iniciar por ele, a gente vai falar um pouco mais do cálculo, de como ele funciona, para que no final a gente fale sobre o percentil e faça uma comparação entre os dois e eu passar um pouco da minha experiência utilizando os dois indicadores. O IV Rank nada mais é do que o indicador que ele mede o nível da volatilidade atual, tá? Comparando com as volatilidades implícitas diárias de um período de 52 semanas. Pareceu confuso? Mas é uma coisa bem simples. Ele mede o nível da volatilidade atual com um período de 52 semanas, com um período de um ano. Então, como que está o nível da volatilidade atual? Está no nível alto? Está no nível baixo? Simplesmente é isso que o IV Rank diz para a gente. Quando esse IV Rank, quando esse indicador está próximo de zero, o nível está em um nível baixo. Ou seja, é um bom momento para a gente comprar volatilidade. A gente tem um vídeo explicando um pouco mais sobre estratégias para você comprar e vender vol, beleza? E próximo de 100, a volatilidade está alta. Então, a gente vende vol. O IV Rank, normalmente, a gente trabalha com... A IV Rank abaixo de 15, a gente compra vol. E a IV Rank, acima de 60, a gente vende vol, beleza? Como é o cálculo desse indicador? Isso é uma coisa importantíssima. Claro que a Tastework já fornece isso para a gente. Então, a gente não precisa se atentar ao cálculo. Mas é legal a gente ter uma consciência, pelo menos breve, sobre o cálculo e como é formado esse indicador. Uma coisa bem simples. Volatilidade implícita atual menos a volatilidade mínima do ativo nesse período de um ano, dividido pela volatilidade máxima do ativo implícita no período de um ano, menos a volatilidade mínima nesse período de um ano. Bem simples. Dando um exemplo aqui para vocês, só para fortalecer. Pegamos um ativo chamado Duo M3, lembrando que é um ativo fictício aqui da Duo Market, vai com o dia abrir na bolsa, então já fica aqui como previsão. Menor volatilidade implícita em 52 semanas, no exemplo. 20, maior 52, volatilidade implícita atual 50. Então, aqui a gente coloca atual menos a mínima, atual menos a mínima, dividido pela máxima menos a mínima. Dividido pela máxima menos a mínima. A gente chega a 30 dividido por 32, a gente tem um IV RANK de 93,75, logo um IV RANK próximo de 100, passou de 60, lembra? A gente já costuma vender volatilidade ao momento para a gente fazer estratégias como Seagull, como Geis Blizzard, Iron Condor, todas essas outras que a gente detalha em outro vídeo no nosso canal. Agora, diferente do IV RANK, o percentil ele mede a porcentagem de dias. O IV RANK era nível, agora aqui é porcentagem de dias, que a volatilidade implícita atual é superior às volatilidades diárias desse período de um ano. Quando ele está em zero, significa que é uma volatilidade baixa, ou seja, 0% dos dias, essa volatilidade implícita atual é superior às volatilidades passadas. Se nenhum dia ela é superior, logo, é a menor volatilidade que tem nesse período de um ano. O contrário também é verdadeiro. Se esse IV RANK percentil está em 100%, significa que em 100% dos dias, essa volatilidade atual que você está vendo agora é superior às volatilidades passadas. Então, está no nível mais alto. Próximo de zero, a gente compra, porque está no nível baixo. Próximo de 100, a gente vende porque está no nível alto. O cálculo parece simples, mas é difícil ter esses dados. Dias que a volatilidade implícita esteve abaixo da atual, dividido pelo número de dias, do pregão nesse caso, porque normalmente a gente utiliza um ano. Um exemplo para fixar novamente. Ativo, o mesmo ativo que vai abrir em bolsa. Dias que a volatilidade implícita esteve abaixo da atual. Dei um exemplo aqui de 60. Dias úteis que o mercado funcionou, a gente pegou no período de um ano, é o exemplo. Então, 60 dividido por 252, deu 24. Lembrando que esse aqui é porcento, por quê? Porcentagem de dias que a volatilidade implícita atual é superior às volatilidades implícitas de um período de um ano. 24%? Bem, está próximo de zero, dá até para você comprar a volatilidade, mas para mim não está o momento interessante para ter a famosa margem de segurança, que a gente utiliza tanto no mercado financeiro e também no mercado de opções. Mas só para a gente se atentar, que quanto mais próximo de zero, menor é essa volatilidade. Agora, vamos entender um pouco mais do conceito da diferença entre os dois, qual é o melhor, qual que a gente utiliza e como ele se comporta. Peguei um gráfico interessante e a gente vai entender um pouco mais de qual a diferença entre os dois e qual a gente deve utilizar, e mais importante, qual eu utilizo. O Ivo Enk, como eu já disse, é só o nível da volatilidade implícita atual. Ele pega a máxima e a mínima e vê qual que está o nível atual. Então aqui, a gente poderia ver que aqui está na máxima, então aqui teria um Ivo Enk de 100. Aqui está na mínima, um Ivo Enk de zero. Aqui estaria próximo da mínima, então não estaria zero, porque não passou desse. Então estaria ali 6, 7, por exemplo. Esses são os momentos onde aqui a gente vende, volatilidade, a gente ganharia nessa queda. Aqui a gente compra, ganharia nessa alta. E aqui a gente compra, ganharia nessa alta. Aqui está no meio, então normalmente a gente não se posiciona. E o percentil, para mostrar isso seria difícil, porque a gente tem que saber como foi a volatilidade implícita de cada dia no ano, e aí a gente vai ver quantos dias esteve menor, para aí a gente chegar no cálculo. Então é um cálculo que exige um pouco mais de detalhe e mais atenção para a gente chegar no cálculo do ativo, do indicador. Perdão. Então o Ivo Enk, para mim, nessa ideia, o cálculo é mais fácil. Pegando agora uma comparação entre Ivo Enk e Ivo Percentil, esses gráficos eu peguei do Project Options, que é um canal também no YouTube falando sobre opções, mas voltado aqui para o mercado americano em inglês. A gente trazendo com uma linguagem em português para vocês, e facilitando todo esse estrado que a gente teve que percorrer de falta de informação do mercado americano para quem opera opções e é brasileiro. Então aqui eu peguei uma comparação do Ivo Enk e Ivo Percentil sobre o S&P 500, no caso. Lembrando que esse cara que criou esse gráfico, só peguei aqui emprestado para a gente entender. Uma coisa interessante que a gente já nota de cara é que o Ivo Enk tende a se comportar muito melhor perto da volatilidade implícita. Então a gente consegue montar estratégias simulando, operando próximo à volatilidade implícita, o que para mim mostra uma segurança melhor. Ele ainda tende a atenuar esses movimentos. Aqui a volatilidade subiu bem mais, o Ivo Enk subiu bem mais, e aqui já teve uma correção na volatilidade implícita. Enquanto o percentil, ele tem um movimento mais expressivo e às vezes não representa realmente a realidade. Mas claro, você consegue ter resultado com os dois e isso é só uma vantagem do Ivo Enk. Ele não é tão explosivo quanto o percentil. Dando aqui os meus pitacos e as minhas opiniões de quem já utilizou os dois indicadores no Brasil e nos Estados Unidos e até do JJ, que a gente trocou uma ideia antes, que ele já utilizou os dois no mercado americano há mais de cinco anos. Primeira coisa, você pode utilizar os dois. A gente conhece gente que já teve resultado com os dois, já conhece gente como a gente que já teve resultado com o percentil e que já teve resultado com o Ivo Enk. Você pode ter resultado com os dois. Porém, se você decidir escolher o Ivo Enk, siga o Ivo Enk. Só observe o Ivo Enk. Assim como se você escolheu o percentil, use apenas o percentil. Não fique mudando aquele famoso pulando de galho em galho. Eu já utilizei, falando aqui um lado mais pessoal, os dois como uma forma de confirmação. Tipo, o Ivo Enk tinha que estar abaixo, abaixo de 15, e o percentil abaixo de 15 também, para eu comprar a volatilidade. Mas não mudou muito a minha performance, e às vezes eu perdi a oportunidade de me posicionar em um ativo que acabava dando um resultado interessante para os outros e não para mim. Sempre essa é a ideia. E, como ponto final, a gente prefere o Ivo Enk, justamente porque quando a gente pega a Taskworks, ela oferece aqui para a gente o Ivo Enk nos ativos. Então, você pega Tesla, vamos pegar o Uber aqui no caso, aparece aqui para a gente o Ivo Enk. Se quiser pegar qualquer outro ativo, o ING, que é ETF de vez natural, aparece aqui para a gente. Então, a gente prefere utilizar o Ivo Enk. E esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouco mais a diferença entre o Ivo Enk e o percentil. Se você ficou com alguma dúvida, com algum questionamento, tem algum feedback, coloca aqui nos comentários e conta para a gente qual é o indicador que você utiliza, o Ivo Enk ou o Ivo percentil. Não se esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar para o seu amigo que ainda está se enroscando sobre qual a diferença, qual o melhor, e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Lembrando que, como sempre, a gente tem a nossa comunidade no Telegram. Se você não participa, eles vão ter acesso a esses slides, e tem acesso a nós pessoalmente. Então, a gente sempre responde o pessoal que está lá. É uma turma bem legal se você quer aquele trader sozinho e quer interagir, não deixar de perder oportunidades com o pessoal que está ali. Beleza? Grande abraço e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho